. 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 tinham de saber sofrer sem bola. Também ter prazer sem bola. Conseguiram ter esse prazer hoje sem bola e nos momentos certos marcar? É muito difícil explicar porque a verdade é que um sofre aqui dentro e ainda jogamos contra uma equipa que joga muito bem, que tem que jogar de qualidade. Como te disse, sabíamos que íamos a sofrer, sofremos, o entrenador falou que tínhamos que defender, depois na hora de ter bola nós tínhamos que desfrutar e foi o que fizemos no primeiro tempo. Não tivemos muito a bola, queríamos sair num contra-ataque e não podíamos, eles estavam muito bem, muito bem posicionados, mas bom, contento pela vitória, a equipa deu tudo e já a pensar no próximo jogo. E como é que está? Vi que saí ilusionado agora do final, como é que se sente neste momento? Bem cansado, se deu para notar que corrimos todos, estou com uma molestia no adutor, mas isso faz parte de um jogador e agora toca descansar e vamos pensar num outro jogo. Para terminar, como é que vai ser a festa? Agora a festa é aí no vestuário, todos juntos a festejar, obviamente, porque nos merecemos, porque estuvimos aqui todos entregando, sacrificando nós e agora a disfrutar no vestuário todos juntos. Obrigado, Aro, e um parabéns pela vitória. Obrigado, Aro, e um parabéns pela vitória.